Fala, galera! Beleza, gente? Seguinte, o Brasil perde da França lá na Copa do Mundo Feminina, né? E agora se complicou, né? Complicou aí a sua situação pra classificação pra próxima fase. Vamos falar sobre isso? Demorou, vai. Bora ver. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada pra você que está aqui no YouTube, sempre me dando essa grande moral. Começo meus vídeos aqui agradecendo a todo o apoio que eu recebo de vocês. Realmente é muito bacana, muito legal isso, tá? O assunto de hoje, vamos continuar aí falando da Copa do Mundo Feminina. Tô fazendo uma série de vídeos aqui no canal. Vou deixar uma playlist aqui pra vocês, né? O link da playlist. E agora eu quero falar sobre o Brasil, né? O segundo jogo da seleção brasileira. O Brasil perde, né? Aí, para a seleção francesa. Era o adversário mais difícil do grupo. Já venho falando isso aqui, quem tá acompanhando aí os vídeos, né? Tem a playlist aí também que você vê que eu falo sobre essa análise. Fala mais do primeiro jogo. Falei também de uma análise geral da Copa. E realmente, o jogo... A França era o adversário mais difícil do Brasil nessa primeira fase. O Brasil nunca ganhou da França, né? O Brasil foi eliminado pela França na última Copa do Mundo lá em 2019, que foi na própria França, né? Foi nas oitavas de final. E dessa vez o Brasil tinha esse confronto, né? Esse confronto logo na primeira fase, enfrentando a sua algoz da última Copa. E assim, como eu também já falei isso, deixei isso muito claro, tá? O Brasil não é favorito pra ganhar a Copa. O Brasil não é... Inclusive, o Brasil nem era a principal força desse grupo, que é a França, né? A França realmente é a seleção mais forte do grupo. E deu a lógica hoje, né? Acho que hoje uma derrota pra França não é nenhum absurdo, tá? Tendo em vista que a França é uma seleção melhor que a seleção brasileira. Isso é fato, tá? Só que o que eu acho que é muito legal nessa questão é a gente ver a evolução do futebol brasileiro. A seleção brasileira, especificamente, né? Vamos focar na seleção, né? Ela realmente... Ela melhorou bastante, né? A gente viu uma... Houve uma evolução aí da seleção brasileira. Se a gente for pegar aí nas últimas Copas do Mundo, talvez o Brasil nunca chegou tão preparado em uma Copa do Mundo feminina quanto chegou pra essa Copa, né? Obviamente, deu azar no sorteio. Pegar uma França logo de cara não é muito legal, né? A gente tá falando da terceira colocada no ranking da FIFA. O Brasil é o oitavo, né? Não era muito legal isso. Não é muito bacana, né? E a gente tinha comentado aqui também... Eu tinha comentado aqui nos vídeos anteriores da possibilidade do Brasil ser primeiro do grupo. Isso, obviamente, tinha muito de não perder da França hoje, né? Que era o quê? O Brasil evitar um confronto logo de cara contra uma Alemanha, né? O Brasil enfrentaria a Alemanha. Muito provavelmente a Alemanha deve passar em primeiro do seu grupo, né? E o Brasil enfrentar a Alemanha logo nas oitavas de final. E, assim, eu não sei quanto vocês estão acompanhando a Copa do Mundo feminino. Mas, assim, dos times todos que eu vi jogar até agora, a Alemanha foi a que mais me impressionou positivamente. A equipe que tem, coletivamente, é muito forte. Não tem uma craque, uma jogadora excepcional, assim, acima da média. Mas é uma seleção muito forte. É uma seleção coletivamente, tecnicamente, mas coletivamente principalmente, muito forte. E eu acho que a seleção vai dar... Assim, é muito difícil ganhar da Alemanha. O Brasil ganhou agora no Amistoso recente aí. Mas é amistoso, né, gente? Copa do Mundo é outra pegada. Mas, assim, então, a seleção brasileira... O ideal seria ficar em primeiro do grupo pra poder fugir desse confronto contra a Alemanha, né? E o Brasil... E o Brasil tem... Tinha esse jogo, assim, a coisa que eu tinha comentado, né? Era não perder esse jogo. Não perder seria empatar. E o Brasil chegou a empatar em um determinado momento do jogo, né? Mas o Brasil empatando... Aí o Brasil dependeria somente de si pra poder, na última rodada, garantir o primeiro lugar do grupo. Isso não acontece mais agora, né? Agora o Brasil depende aí de uma combinação de resultados pra poder ser a primeira do grupo. Classificar... A classificação está ainda muito próxima. Ainda depende só de si pra classificar. Mas para chegar a primeiro do grupo, o Brasil não depende mais de si. Tá bom? Antes de eu continuar aqui e fazer a análise do jogo, peço pra você, caso não seja inscrito no canal ainda, ó... Tem um botãozinho aí, ó... Inscreva-se, clica lá, se inscreva no canal. Até o canal tá crescendo aí. A gente tem a intenção aí de fazer com que esse canal aí fique maior a cada momento que passa, a cada dia que passa, a gente tá tendo feedbacks bem legais aí de vocês. Isso é muito bacana. Então se inscreva no canal e faz todo aquele praxizinho que a gente pede aqui, que ajuda muito pra nós aqui. Tá bom? Pra você não custa nada e pra mim tem um peso muito grande. Beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte, tô voltando aqui. Vamos fazer a análise do jogo em si, tá? Vamos lá. Primeira coisa, no final dessa segunda rodada, qual que ficou a situação do grupo? A França está liderando o grupo com quatro pontos e a Jamaica vem empatada também com quatro pontos, a França levando vantagem nos critérios de desempate, tá? A Jamaica venceu a seleção do Panamá por 1x0, tá? Isso faz com que o Brasil fique em terceiro do seu grupo, tá? Tendo que na última rodada, que vai ser agora no meio de semana, acho que na quarta-feira vai ser essa rodada, os dois jogos ao mesmo tempo, a seleção da França vai enfrentar a mais fraca do grupo, que é a seleção do Panamá, que perdeu os seus dois jogos, nem gol fez, né? Até agora. Vai enfrentar essa seleção mais fraca do grupo, que provavelmente a França deve ganhar esse jogo e aí garantir o seu primeiro lugar no grupo. Já o Brasil vai enfrentar a Jamaica e para o Brasil se classificar, ele precisaria de uma vitória, tá? O Brasil vencer a Jamaica, o Brasil consegue se classificar. Não é nada absurdo, tá? A Jamaica tem uma boa seleção, tem uma jogadora, né? A Spencer, né? Que é muito boa jogadora, camisa número oito ali. Tem a capitã do time também que fez o gol hoje, inclusive, da seleção jamaicana, né? Também é uma boa zagueira. O time da Jamaica é um time arrumadinho. Mas não é nada absurdo, tá, gente? O Brasil é melhor. A tendência é o Brasil vencer a Jamaica e garantir a sua classificação, tá? Mas, como eu disse, a primeira posição só dependeria, o Brasil só conseguiria a primeira colocação se vencer o seu jogo contra a Jamaica e a seleção da França não vencer a seleção do Panamá, porque aí o Brasil passaria a França em número de pontos. É a única situação, tá? Se a França conseguir vencer o Panamá, a França está classificada, tá bom? Até com uma derrota, a seleção francesa consegue a sua classificação, tá? Quem está fora é o Panamá. Então, o Panamá não tem mais chance de classificação, tendo em vista que Jamaica e França já estão com quatro pontos. O Panamá, vencendo o seu último jogo, poderia chegar a apenas três, né? Então, o Panamá já está matematicamente eliminado. Mas a seleção brasileira tem, como eu disse, ótimas chances de se classificar, até pelo bom futebol apresentado. Tanto no primeiro jogo, que eu elogiei aqui, né? Falei no vídeo lá do primeiro jogo, a questão coletiva do Brasil, né? O lado esquerdo ali da seleção brasileira é realmente muito forte. Os quatro gols contra o Panamá saíram por ali. E no jogo de hoje, as melhores jogadas da seleção brasileira também saíram por aquele lado, né? A seleção francesa teve dificuldade para marcar o Brasil ali. E foi um jogo difícil para a seleção francesa, né? O começo do jogo, realmente, teve uma defesa que a goleira do Brasil, que está muito bem nessa Copa, realmente estou muito impressionado. Ela é uma boa goleira, né? A Letícia está jogando muito bem. Já tinha ido bem quando foi exigida no jogo lá contra o Panamá, né? Já mais ali no finalzinho do jogo. No primeiro tempo, ela foi uma mera espectadora do jogo, né? Mas nesse segundo jogo, ela fez uma defesaça ainda quando estava 0x0 o jogo. Realmente fez uma grande defesa no cantinho, bem difícil, né? Aquela bola do canto espetada ali que ela foi buscar, né? Exige velocidade do goleiro, reflexo ali do goleiro. Ela foi muito bem, né? Conseguiu fazer a defesa. E aí veio o gol da França, tá? Um jogo estava... O Brasil fez um... Assim, eu vou falar um pouco melhor da seleção, do rendimento da seleção mais pra frente. Mas, assim, acho que a seleção, ela deu muito espaço para a seleção francesa. Você não pode dar. Isso é muito... É um erro muito crasso, né? Você não pode dar espaço para a seleção que nem a seleção francesa. E também, o time do Brasil errou muito passe, né? Errava muito passe ali, né? Mas essa questão de dar espaço, a seleção francesa veio criando jogadas. Veio tendo espaço para criar jogadas. É que quando o Brasil estava com a bola no pé, a seleção francesa tinha muita dificuldade para marcar, porque as jogadoras do Brasil são muito rápidas. No ataque, meio campo-ataque, é muito difícil marcar o Brasil. A Kherlin, a própria Ari Borges, a Debinha, que depois veio fazer o gol no segundo tempo, é um time difícil de marcar, né? Porque elas se movimentam muito bem e tal, e são jogadoras que estão acostumadas a jogar em ligas fortes e tal, então é muito difícil de marcar, né? Joga nos Estados Unidos, joga na Europa, então realmente é muito difícil de marcar. E a seleção brasileira teve, quando tinha a bola no pé, criava as dificuldades para a seleção francesa, mas quando não tinha, sem a bola no pé, aí a Pia vai ter que trabalhar para arrumar esse time, porque deu espaço, já tinha dado espaço contra o Panamá, mas aquele negócio, já está com o jogo ganho, 3x0, 4x0 depois, está bem tranquilo. Aí é até normal dar uma relaxada, tá? Mas nesse segundo jogo mostrou, esse é um problema, o Brasil deu muito espaço para a seleção francesa, então o Brasil sem a bola precisa melhorar, principalmente se o posicionamento tático, tá? Essa, para mim, é uma das grandes falhas do Brasil, que não foi a principal falha. E aí saiu o gol da França, né? A Lé Sammié, né? Acho que é isso mesmo que eu falo o nome dela, né? A Lé Sammié, ela subiu de cabeça, ela que é a maior artilheira da seleção francesa, ela é o Giroud, é o Giroud da seleção francesa feminina, né? Ela foi lá e, em uma bola jogada na área, a bola foi duas vezes de cabeça, né? Vem para cá e depois vai para lá. Ali eu achei uma falha coletiva do sistema brasileiro. Tudo bem que a atacante francesa subiu muito, né? A Rafaela não teve como subir com ela, mas ali eu achei que vacilou. Ali foi um vacilozinho ali, tá? E aí a Lé Sammié sobe também sozinha dentro da área, você não pode deixar uma artilheira dentro da área, sozinha, né? E ela foi, cabeceou no canto, sem chance para a Letícia, né? A Letícia não tinha nada que fazer naquele lance, né? E aí o primeiro tempo até o Brasil sai no lucro de ficar com um A0 só, mas também não foi aquela massacre da seleção francesa, tá? A seleção francesa até dominou, o Brasil joga mal, o Brasil se posiciona mal, né? Mas aí no segundo tempo, o Brasil faz uma coisa que eu achei muito legal, o Brasil teve mais a posse da bola, tá? A Pia acertou e falou assim, vamos trocar a bola, não vamos rifar muito, não vamos ficar mais com a bola no pé, porque é onde a gente está levando mais perigo para a seleção francesa. E foi assim que o Brasil melhorou no segundo tempo, o Brasil engrossou o jogo no segundo tempo, né? O Brasil joga muito melhor com tabela, aproximação, movimentação das jogadoras, e isso confundiu a seleção francesa. A Reina, né? Que é a capitã do time, eu vou falar dela também mais pra frente, ela estava perdida, ela não tinha, ela estava meia bomba, né? A gente já tinha falado aqui, ela teve um problema de relacionamento com a comissão técnica, aí ela acabou voltando para a seleção, mas teve um problema físico, né? No último jogo contra a Jamaica, jogou meio que no sacrifício esse jogo, né? E aí ela estava tendo dificuldade, ela ia pra frente com a BCA e pra voltar era mais difícil, né? Tinha que chamar o Uber pra voltar, né? Porque realmente estava difícil pra ela. E a seleção brasileira envolvente ali e tal, e aí saiu o gol do Brasil, tá? Tudo bem que não foi um passe da Carolyn, tá? Ela chutou a bola pro gol, aquela bola, ela claramente chuta pro gol, a bola desvia, a bola prensada, ela desvia e sobra pra Debinha. A Debinha ajeita, cara a cara com o goleiro, ela só tira e faz o gol, né? E ali, naquele momento, o Brasil estava melhor que a França e o gol fez com que o Brasil crescesse mais, o Brasil cresce no jogo, né? O Brasil cria oportunidades até de fazer um segundo gol, o Brasil chega com qualidade, o Brasil toca a bola de lado, a bola, né? O Brasil chega com mais perigo, cria mais oportunidades, né? Teve até uma oportunidade no primeiro tempo, ainda estava 1x0, porque o jogador do Brasil sozinho pegou e mandou a bola, né? Mas aí o Brasil melhorou, entra a Bia Zanerato no segundo tempo, ela também é uma jogadora muito, né? De muita... É uma jogadora que chega muito bem no ataque, né? Ela é uma meia atacante, ela vem muito bem no jogo e o Brasil estava bem, o Brasil estava até merecendo chegar ao segundo gol, né? Só que aí veio o grande lance, o grande vacilo da seleção brasileira, que foi o gol da França. Já o gol da Debinha foi aos 13 no segundo tempo e aos 33 no segundo tempo, um lance que não pode acontecer, cara, não pode, o Brasil não pode tomar um gol desse, cara, né? E é uma jogada, primeiro que é uma jogada extremamente manjada, né? A Reina, ela tem quase 1,90m de altura e ela vai para a área para cabecear, ela cansou de fazer gol assim, tanto pela seleção francesa, quanto pela seleção, quanto pelo time dela, que é o Lyon. Ela cansou de fazer gol, cara, quem acompanha o jogo sabe, vai lá, ela faz isso e ela é muito alta, né? E na cobrança, ela fica sozinha dentro da área, cara. Se a Le Somier ficou sozinha no primeiro gol, ainda foi uma bola que veio de cá, a bola voltou, então aquela coisa de ir para lá e para cá, né? Mas o gol da Reina foi um escanteio, cara. E se você vê o lance aberto, num ângulo aberto assim, você vê que ela está na entrada da área e está sozinha. Ela está sozinha. Você não pode deixar, cara, não pode. E aí o segundo, esse foi o primeiro erro. E o segundo erro foi que ninguém marcou as jogadoras, marcou a bola, né? Ou seja, a bola veio, todo mundo olhando para a bola e a Reina veio, passou por trás da defesa brasileira e cabeceou e fez o gol no contrapé da Letícia. A Letícia não tinha o que fazer, né? A bola bate e entra e a seleção francesa faz o gol e o gol o Brasil sentiu. Claramente, o Brasil não jogou mais depois do gol, né? O Brasil sentiu o baque mesmo do gol e aí a seleção francesa só administrou, né? E no final uma comemoração realmente digna de título, né? Porque título eu não digo, mas é um certo exagero. Mas a França comemorou bastante a vitória porque sabe que foi um jogo difícil. O Brasil é uma seleção de respeito, tá? É uma seleção que é difícil de você vencer. Tanto que hoje você não vê a seleção brasileira tomar goleada. É difícil o Brasil tomar. Porque é um time muito bem postado taticamente dentro de campo. É um time que tem qualidade individual. Então é um time difícil. Como eu falei, o Brasil não é ainda não está entre as favoritas. Mas o Brasil é uma seleção difícil de se vencer e é respeitado lá fora. As seleções respeitam o Brasil. Então isso é muito legal. Isso é uma coisa que a Pia está trazendo para a seleção brasileira. Por quê? O Brasil era muito o talento, né? Era muito joga na Marta, joga na Cristiane, joga nas principais, jogadoras elas resolvem. Era muito individual. O individual sobressaía ao coletivo. E agora não. A seleção brasileira é uma seleção muito bem postada coletivamente. Tem jogadas fortes, varia jogadas, sabe jogar com a bola no pé, né? Então ainda tem a questão emocional que precisa trabalhar. Mas, mas, a seleção brasileira é uma seleção muito difícil de se vencer. É só a gente ver a comemoração que a seleção francesa fez ao final do jogo. Eles comemoraram demais a vitória. Porque viram o quanto que foi difícil. Tanto que no final a França não quis jogar. Não foi aquela coisa assim da França chegar e passou o trator, passou o carro no Brasil e tal, jogou muita bola, jogou melhor. Não. Foi um jogo muito equilibrado e muito... no melhor momento da França, a França não dominou como o Brasil dominou no melhor momento dele. O melhor momento do Brasil foi exatamente ali até o gol da França. O começo do segundo tempo até o gol da França. Foi o melhor momento do Brasil no jogo. E o Brasil foi mais, digamos assim, perigoso, mais dominante do que a França no primeiro tempo que foi onde ela dominou mais o jogo. E depois, o segundo gol que teve até a possibilidade de tentar fazer o terceiro gol, mas você vê claramente que a França não foi para fazer o terceiro gol. Ela se preocupou muito mais em não tomar o gol do que fazer o terceiro gol e matar o jogo. Isso é para você ver o respeito que a seleção francesa tem pelo Brasil. Então, assim, para a gente fechar esse assunto, fechar esse vídeo aqui. Terra arrasada? Claro que não. É para se desesperar? Claro que não. É o pior cenário. Sem dúvida nenhuma. De todos aqueles cenários que eu falei no vídeo anterior, o pior cenário é esse. Derrota do Brasil para a França e vitória da Jamaica. O Brasil tem chance de classificar? Eu acredito que vai se classificar. Eu estou falando desde o começo. O Brasil deve se classificar para as oitavas de final porque é uma equipe superior a Panamá e Jamaica. O Brasil deve vencer a Jamaica. Vai ser um jogo difícil? Vai. A Jamaica vai se postar toda ali atrás? Vai. Entendeu? Mas o Brasil tem muito mais time e se jogar com a mesma forma que jogou o jogo contra o Panamá e principalmente o segundo tempo contra a França, o Brasil tem a tendência que o Brasil vença a Jamaica sem muitas dificuldades. Até com um placar até, sei lá, três gols de diferença. Não é nenhum absurdo a gente pensar isso. Mas o Brasil tem que tomar lições desse jogo. Acho que o Brasil fez uma... Encarou o jogo da forma que tinha que encarar. Precisa resolver essas questões principalmente de posicionamento sem a bola. O Brasil sem a bola ainda deixa a desejar e isso faz diferença. O Brasil pode inclusive até ter uma derrota um pouco mais contundente pegando uma seleção melhor aí, mais contundente porque o Brasil tem problema sem a bola. O Brasil precisa se acertar. Mas se a gente for pensar e analisar todo um contexto acho que foi uma vitória aceitável mas uma derrota aceitável mas uma derrota que faz a gente acender alguns alertas para o restante da Copa do Mundo da seleção brasileira. E você? O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Escreve aqui. Quero ouvir a sua opinião. Tudo que você escreve aqui eu leio todos os comentários. procuro responder a todos também. Pode ser que eu não responda a todos mas eu procuro responder a todos também e faz o canal crescer dar engajamento essas coisas todas. Tá bom? Gente, muito obrigado então. Vamos torcer agora. Brasil e Jamaica. Eu volto no meio da semana fazer um outro vídeo para a gente poder analisar Brasil e Jamaica e se Deus quiser classificado para as oitavas de final. Beleza? Gente, muito obrigado. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos do canal. Valeu. Fui. Tchau.